Ravel Cedês A internet pra saber como você está Me disseram que está bem Mas sabemos que é mentira Que é mentira Todo mundo sabe que estamos separados Afinal notícia ruim espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo o nosso fim Também sei que tem alguém torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Ravel Cedês É mentira É mentira É mentira Todo mundo sabe que estamos separados Afinal notícia ruim espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo o nosso fim Também sei que tem alguém torcendo por nós Eu espero que tem alguém torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Um dia Tenho força para parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar 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 Paixão Latina Ei amor, eu fui fiel, você com outra em um motel Você me fez perder o chão, foi pra isso é real Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Paixão Latina Te dei amor, eu fui fiel, você com outra em um motel Você me fez perder o chão, foi pra isso é real Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fazer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim, a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá, deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e não adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me encontrar Que falou com você, você falou de mim Dizem que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fazer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim, a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá, deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e não adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falou com você, você falou de mim Dizem que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Vou, eu vou, eu vou Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Paixão latina Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com o outro, em menos de um mês ocupou meu lugar Tô beijando outras bocas, foge de mim se eu te encontrar Vou agir feito um louco, te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo a paixão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo, me entrego todo É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo, me entrego todo É raiva, acaba É só você me chamar Me chama, vai Paixão latina Alguém me falou, não queira acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês, voltou meu lugar Foi beijando outras bocas Fogem de mim, se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais, não vou suportar Só eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo a paixão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só me chamar É só você me chamar É só você me chamar É só me chamar Paixão Latina Paixão Latina Ela pegava o busão comigo A gente dividia o mesmo fone de ouvido A faculdade repartia o lanche O misto frio, a lata de refrigerante A gente passou muita coisa junto Mas soma e pra fazer besteira Basta um segundo Me arrependi de me deitar com outra Por essa aventura eu perdi a sua boca Os meus amigos me viam sorrir Sozinho, escondido, eu chorava Perdi a fome e eu emagreci Por dentro o coração pesava uma tonelada Amor, se você não me perdoar Meu coração não para de chorar Faz voar, 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 voar Voar, voar, voar Amor, enquanto você não voltar hoje Meus olhos desidratam de chorar E eu voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar Paixão Latina Latina Avelcidez.com.br Os meus amigos me viam sorrir Sozinho, escondido, eu chorava Perdi a fome e eu emagreci Por dentro o coração pesava uma tonelada Amor, se não me perdoar Meu coração não para de chorar Faz voar, 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 voar Voar, 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 voar Amor, enquanto você não voltar Meus olhos desidratam de chorar E eu voar, 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 voar Voar, voar, voar Amor, enquanto você não voltar Meu coração não para de chorar Faz voar, 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 voar Voar, voar, voar Amor, enquanto você não voltar Meu coração não para de chorar Faz voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar O meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que o quadro de casal Se tu mora só Não Só até o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa E só a vida não tem graça Vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E vou te amar por mais uma vez E vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E vou te amar por mais uma vez E vou te amar por mais uma vez E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só a vida não tem graça Se você sumir eu te amar por mais uma vez Se você sumir eu te acho de novo Paixão latina Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, 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 perde Você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus com o pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus com o pai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho Você não me devolveu Eu te pedi socorro Mas você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor Perdeu, perdeu, adeus com pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus com pai Foi amor, foi não é mais Uh, foi amor, foi não é mais Foi amor, foi não é mais Foi amor, foi não é mais Oh, paixão, paixão latina Prepare o seu coração Eu não, eu não, não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador, sem noite sou ninguém Não sei, talvez, pra que ainda pense em mim E já acordar e saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Jurei de saudades Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Oh, paixão latina Provação latina Oh, oh, oh Paixão latina Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei ninguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudades, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você é mais longe E o tempo não passa, sem você aqui Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudades, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você é mais longe O tempo não passa, sem você aqui As vezes procuro entender, porque você me faz sofrer Desculpas já não curam mais O coração quer viver, sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante Nem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, imparou pra pensar em nós As vezes procuro entender, porque você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Desculpas já não curam mais O coração quer viver, sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante Nem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, imparou pra pensar em nós Quem é, quem é, quem é, quem é, quem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde seja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Quem parou pra pensar em nós? Quem parou pra pensar em nós? Quem parou pra pensar em nós? A paixão latina Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudades de você E você Nem me escutava E você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Pois a de Deus sobrevivi Em uma chance eu vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Ajo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canta agora pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Ah, paixão Oh, paixão 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 de O maior sonho que tenho é voltar para seus braços meu amor Ele roubou o meu tesouro e só agora reconheço seu valor A culpa é sua, eu te amei e você não deu valor Agora é tarde pra voltar, você perdeu e não merece o perdão Perdão pelo erro que cometi a seu lado, existe alguém e ele me superou Arrependido hoje, me revela e filmou, um egoísta impossível se encontrou Achei que eu era a única, porque ama esse estupidor, hoje relacionado e o perdedor Achei que eu era a única, porque ama esse estupidor, hoje relacionado e o perdedor Achei que eu era a única, porque ama esse estupidor, hoje relacionado e o perdedor Chega de tanto sofrer, meu amor não dá mais pra dividir Achei que eu era a única, porque ama esse estupidor, hoje relacionado e o perdedor Quero amar a dois, seguirei meu coração Chega de tanto sofrer, meu amor não dá mais pra dividir você No meu pé do clã, meu amor, eu sinto por você, não consigo entender Não, não, eu não entendo, me faz sofrer mesmo assim Caminhando, deixa ele bem pra mim, vamos juntos viver esse amor Quero amar a dois, chega de desilusão Quero amar a dois, seguirei meu coração Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer, na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer, na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz A noite passada vi você escutindo Com seu namorado parecia feliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais vinte mulheres E você não percebe, porque você não vê E você não entende, porque será que não sente, pra quê? É se prender Toda vez que me vê, eu quero você Sinto falta desse amor Ele não te merece, porque não esquece E se aquece em meu calor Toda vez que me vê, eu quero você Sinto falta desse amor Ele não te merece, porque não esquece E se aquece em meu calor E você não percebe, ele tem mais vinte mulheres E você não percebe, porque você não vê Oh, paixão Paixão latina Mais um sucesso Paixão latina Lembra os velhos tempos Paixão latina O tempo passa e passa e eu tô aqui Te quero em meus braços, não posso entender Estou sem saída, preciso te ver É você quem eu quero, não posso te perder Eu choro, eu choro onde você está Com meus lábios e desejos, eu quero te beijar Não quero, não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Menina, como estou sofrendo Me queimo por dentro Sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabes que eu te quero É seu meu coração Mais uma canção Falando de amor Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tentar tirar você Pra tentar tirar você do meu coração Será ninguém igual a ti Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala Ou quem cê fala Ou quem tá andando Se está sorrindo Ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias Que são dez dias Que eu estou sofrendo Quem é você Pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você Pra achar que eu tô morrendo Que eu tô vivendo Só que não Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você Já faz dez dias Eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Yeah Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que eu preciso parar Pra negociar o amor Por tanto tempo carreguei sua foto desmontada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia que você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toca e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Por tanto tempo carreguei sua foto desmontada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia que você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toca e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu a daria flor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Tão íntimos Eu quis viver esse momento Despertando o amor De te dar a mão O meu coração E ter casamento Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que tem champanhe flor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer É amor, eu te dou só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver, o dançou Olha que fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer É amor, eu te dou só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, eu te dou só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Quem comanda é você Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Tô doidinho pra te ver Olha que fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor É amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer É amor, eu te dou só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Eu sou solteiro e mais nada Me comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Sucesso! Paixão Matina Vivo eu de bar e bar fim de semana Bebendo outra vez Pra não te ver, não te esquecer Não ter que me lembrar Nossos beijos na lua Meu avó não acredita que eu amo Você mexe comigo Vagabundo, vagando perdido Pouco de amor Querendo te esquecer Vivo eu no cabaré toda semana Tentando te encontrar E me dizendo, acreditando que eu não quero mais Eu não vou voltar atrás O coração bate forte e eu quero ligar O coração bate forte e eu quero ligar Pra dizer que te amo Você não acredita só porque bebi demais Me deixa fora dos planos Teus beijos, teus beijos, teu amor O que eu mais quero é ter você Eu não vivo um segundo mais Ficar tão longe de você Sem você Sem você Amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, amor Amor, amor Ouvido que é o amor mais forte É o amor do sul ao norte Embriagando de prazer O que eu mais quero é ter você Eu não vivo um segundo mais Ficar tão longe de você Sem você Sem você Sem você Amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, amor Duvido que é o amor mais forte É o amor do sul ao norte Embriagando de prazer Embriagando de prazer Amor, amor Amor, amor Amor, amor Não vamos brigar, seu amor foi o que eu sempre quis É apenas alguém que não quer nos ver tão felizes Nosso amor incomoda Por isso te peço, não se deixe levar por mentiras E quando perceber e voltar atrás vai ser tarde Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Em uma mentira que alguém te falou Não acredito que você sabe Que sou teu amor Nosso amor incomoda Por isso te peço, não se deixe levar por mentiras E quando perceber e voltar atrás vai ser tarde Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Em uma mentira que alguém te falou Em uma mentira que alguém te falou Em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Você vacilou, acreditou Em uma mentira que alguém te falou Não acredito que você sabe Que sou teu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A CIDADE NO BRASIL